Dying Light 2 foi lançado apenas 6 meses e portanto ainda é considerado um game relativamente novo e sua comunidade está ocupada e apenas focada em aproveitar o game enquanto aguarda os conteúdos futuros prometidos pela Techland, mas o estúdio responsável pelo game, a Techland, tem outros planos e já se encontra trabalhando em sua sequência, o Dying Light 3. E o próximo jogo dessa franquia acaba de ganhar mais detalhes e essa novidade fará uma enorme diferença e pode mudar a franquia de forma drástica. É bem comum uma empresa iniciar o desenvolvimento de um game bem cedo já planejando uma possível data de lançamento e para isso os desenvolvedores trabalham arduamente durante vários anos em um projeto. E esse é o caso de Dying Light 3, o projeto está em fase extremamente inicial, o que faz com que toda novidade possa e será mudada ou até mesmo descartada no futuro, mas mesmo assim algumas novidades são impactantes e esse é o caso dessa. Essa novidade tem relação com o motor gráfico, ou seja, basicamente o núcleo, a essência de todo jogo já feito. E dessa vez estamos falando do motor gráfico que vem chamando muita atenção por ser basicamente a promessa ou até mesmo o motor gráfico que será capaz de desfrutar e até mesmo levar os consoles da nova geração ao máximo. Ou seja, o Unreal 5 e os desenvolvedores aí, pessoas que estão supostamente trabalhando em Dying Light 3, revelaram notícias sobre qual motor gráfico eles irão utilizar. E eu preciso frisar que essa notícia, esse vazamento aí, saiu de um grupo de comunidade que foi criado e é gerenciado pela própria Techland e muitos membros, até mesmo desenvolvedores e moderadores que estão ligados à empresa. Então, possuem pessoas que trabalham para a Techland e trabalham na área, então essa novidade realmente aí pode ser verdadeira, mas o fato é que a Techland está utilizando o motor gráfico Unreal 5 em Dying Light 3. E obviamente isso faz uma diferença drástica, já que o motor é bem recente e muita gente já está elogiando e ele já está fazendo grandes mudanças. Tanto é que o próprio da Day Before, o estúdio que estava responsável por desenvolver o game, optou por utilizar um novo motor gráfico, já que o Unreal 5 basicamente foi criado para desfrutar o máximo do PS5 e o máximo do Xbox Series X. Ou seja, o Unreal 5 foi realmente feito para dar um up, um salto gigantesco na geração de games. Então, por isso o desenvolvimento de Dying Light 3 pode alcançar um novo patamar e obviamente aproveitar e implementar todas as ideias e projetos que foram descartados pela Techland por limitações de hardware ou até mesmo limitações de desempenho. Que basicamente foi uma das desculpas utilizadas pela Techland, o fator físico, ou seja, de hardware e o fator pessoal, ou seja, falta de investimentos e desenvolvedores. Foi a motivação por trás do abandono de várias ideias e vários projetos que realmente fariam muita diferença nessa franquia. Então, dessa vez, com a utilização do Unreal 5, a franquia Dying Light 3 pode dar um salto enorme e gigantesco. E basicamente, o terceiro título da franquia seja realmente um salto em comparação com seus antecessores. Mas e você? Tá hypado para Dying Light 3? Ou você acha que essa é a última coisa que a comunidade e a Techland deveriam estar pensando? Lembrando o fato que é bem comum as empresas já iniciarem o trabalho de forma limitada, ou seja, com um pequeno grupo. Mas, ainda assim, esse tipo de notícia faz com que a comunidade se irrite, pois muitas pessoas concordam e acham que a Techland deveria se focar em Dying Light 2. Mas e você? Qual é a sua opinião sobre o assunto? Comenta aqui embaixo, que eu boto a Lene respondendo todos vocês. Mas por hora é só isso. Eu sou o Einar, fico por aqui, agradeço a sua companhia, tenham todos uma ótima noite e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.